Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dom Ramon apresentado ao lado de seu filho e fiel escudeiro, Emiliano Dias. Os dois chegaram, foram apresentados, já começaram a trabalhar e estreiam nesta terça-feira diante do Criciúma na Neuquímica Arena. Eu vou te passar aqui nesse vídeo as minhas impressões da primeira entrevista coletiva dos técnicos, da comissão técnica, nova comissão que vai comandar o Corinthians a partir de agora. A escolha pelo clube, a comparação inevitável com o Vasco e as mudanças que prometem acontecer a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Gente, tá chegando, tá chegando, faltam menos de 3 mil, 2 mil inscritos pra bater a meta de 1 milhão, muito pouquinho, obrigado de coração pra todo mundo que tá se inscrevendo aí nos últimos dias, tá acelerando aí o processo e pra você que já tá inscrito há mais tempo, minha gratidão eterna. Bora falar de Dom Ramon? Gostei do apelido, né? O Ramon Dias é um cara com muito currículo, muita história e a gente vê isso nas palavras, na postura, na conduta e o Emiliano trabalha com ele há 14 anos, né? E não é novidade, né? O treinador é trazer o filho pra trabalhar como auxiliar. A gente vê isso no Tite, a gente vê isso no Dorival Júnior, curiosamente dois técnicos de seleção brasileira, né? E os dois trabalham há muito tempo e o Ramon até questionou, questionou não, né? Provocou falando sobre isso na entrevista coletiva, dizendo assim, olha, eu sugiro alguém pesquisar algum auxiliar técnico que tenha mais títulos do que o Emiliano. Porque o Ramon, né, nessa trajetória dele, na parceria com o Emiliano, eles têm realmente grandes conquistas, entre elas Libertadores, Supercopa, vários campeonatos argentinos e boa parte de toda a carreira construída pelo Ramon na parceria do seu filho e fiel escudeiro. Pois agora eles têm essa missão e foi curioso, foi interessante, porque foi mais de uma hora, cerca de uma hora, na verdade, essa entrevista coletiva de apresentação em que todos os repórteres questionavam em português e algumas perguntas que o Ramon não entendia o Emiliano traduzia. Ele fazia questão de estar ali ao lado, foi uma apresentação, e eles fazem questão de fazer uma apresentação em dupla, então tem uma comissão técnica com um outro auxiliar, com mais preparador físico, mas mesmo assim eles se colocam ali como uma dupla realmente. Tanto que a gente já viu isso nos últimos trabalhos, especialmente no Vasco, o Emiliano tomando a frente no banco de reservas, na área técnica, ali muitas vezes orientando jogadores, ele é muito ativo. E aí, obviamente, o Ramon tem toda a sua experiência de um grande jogador que foi e também da experiência adquirida como treinador. Já falei aqui em outros vídeos, o Ramon, por mais que ele tivesse tido problemas no Vasco, e ele teve, ele acabou não barrando o Vasco, impedindo o rebaixamento do Vasco na última rodada, mas por conta de um contexto extremamente complicado. Mas eu já falei para vocês aqui que, poxa, não muito tempo, há não muito tempo, ele estando no Al-Rilau, acabou dando um calor no Flamengo de Vitor Pereira, no Mundial de Clubes, não só um calor, vencendo o jogo por 3x2, chegou a estar 3x1, chocolate aí no finalzinho, o Flamengo descontou para não ficar tão chato, e o Al-Rilau acabou chegando na final do Mundial por conta do trabalho do Ramon, que tem trabalhos na Arábia Saudita, que tem trabalhos na Argentina, que tem trabalhos aqui no futebol brasileiro, que tem trabalhos assim, espalhados aí pelo mundo, com muita competência. E aí é natural a comparação quando a gente coloca o Vasco, né? Poxa, mas o Vasco, você conseguiu e tal. E os dois fizeram questão de diferenciar um pouco a questão Vasco e a questão Corinthians. Claro que é uma situação de tabela parecida, claro que é uma situação envolvendo grandes clubes do futebol brasileiro e passando por problemas, e que eles conseguiram um objetivo que era manter o Vasco naquela condição no ano passado, mas também eles, assim, chateou muito o Ramon, o Ramon tem um momento que ele rasga o Vasco, dizendo que não teve nenhum contato de ninguém da diretoria, nem da 777, que é a administradora, a SAF lá, que deu um monte de problemas antes do processo do Pedrinho assumir a gestão lá do clube estatutário, mas naquele processo, no período de transição ali, ninguém falou com eles, eles conseguiram o objetivo do ano, não receberam um telefonema e ainda estão pagando, estão devendo todo o dinheiro do contrato passado, do ano passado, e mesmo assim eles optaram por, pensando no futuro, em renovar o contrato. E mesmo assim renovaram e a coisa aconteceu que logo em seguida eles foram desligados e eles entendem, entendem que foram desligados por rede social, que eles não pediram demissão, que eles foram desligados por rede social e isso, obviamente, vai estar na justiça para ser tratado. Mas que é muito diferente porque ficou, assim, pelo menos eu entendi, eles enxergam o Corinthians com mais material humano, com mais estrutura de clube e com mais material humano para poder trabalhar, isso me pareceu claro. E aí a gente, obviamente, os repórteres tentaram pescar alguma mudança já, e é claro que ele não iria falar especificamente sobre mudanças no time e individualizando, vou mexer aqui e ali, vou trazer reforços aqui e ali, a gente sabe como essas coisas funcionam, até para você não passar recados dissonantes para o elenco que você está chegando agora. Mas ele usou em linhas gerais um discurso que pode parecer clichê, pode parecer que qualquer treinador usasse, mas eu achei importante. Ele fala que a primeira mudança é no jeito de jogar. O jeito de jogar vai ter que ser diferente. O Corinthians vai ter que ser muito intenso. Ele vai exigir, pelo menos foram as palavras do Ramon, e a gente vai verificar isso na prática, ele vai exigir uma intensidade de jogo de que esses caras deixem tudo no campo enquanto estiverem em campo, se for um minuto ou noventa, que eles, enquanto estiverem no gramado, que eles deixem tudo. E isso me parece uma primeira medida, já que você não vai conseguir, obviamente, fazer grandes modelos táticos com dois treinamentos e uma conversa. Não vai dar. Você não vai trazer reforços da noite para o dia para melhorar a qualidade do time. O que você precisa fazer é tentar fazer com que, nos primeiros jogos, você, no discurso, entenda a gravidade da situação. Segundo o Ramon, os jogadores, os dirigentes, todo mundo está entendendo a situação e que isso lhe deixa satisfeito, porque daqui a pouco ele poderia chegar aqui e os caras estão no mundo da lua, no outro planeta, dizendo que está tudo certo. E eles entendem a necessidade e estão imbuídos nesse sentido de tirar o Corinthians dessa situação. Pelo menos, palavras do Ramon, no que ele sentiu do clube nesses poucos dias. Mas que o que ele vai exigir, já nos primeiros jogos, já na estreia, é uma mudança nessa postura. É de um time aguerrido, intenso, competitivo, brigador, do primeiro ao último minuto. Claro que o corintiano, quando ouve isso, pensa assim, pô, mas esse é o Corinthians que é o sonho, ganhando ou perdendo, a gente quer assim. É, mas ele identificou que não apenas por isso, e não estou nem falando que ele vai exigir isso pela característica do torcedor, característica do Corinthians e tal. Não, não, ele está falando pela situação. Pela situação, a primeira resposta tem que ser anímica, tem que ser nesse sentido, de revolta, de indignação, de intransigência, de você buscar o resultado a todo instante. Claro que, obviamente, vai ter a filosofia de jogo que ele disse que tem a dele, ele tem a filosofia de jogo dele, mas que também ele vai tentar moldar o jogo para a característica dos atletas que ele tem. Quando ele foi questionado ali na frente, sobre Yuri Alberto ou Pedro Raul, ele disse que no Vasco eles jogaram para o Verrete, e o Verrete se tornou, na opinião dele, até o melhor, um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, porque o Vasco entendeu que precisava jogar para o Verrete. Então, que eles vão tentar priorizar ou favorecer o jogo do Yuri ou do Pedro Raul, independentemente de quem estiver em campo. Lhe preocupa a falta de gols? Ele falou, me preocupa muito pouco os gols que esse time faz. Então, nós vamos tentar encontrar mecanismos para chegar mais próximo do gol, porque eles sabem, eles têm consciência de que o resultado é o que baliza os trabalhos. O Emiliano chegou a dizer que pretende ficar anos no Corinthians, porque era um sonho, cada vez que ele entrava na Neoquímica Arena, ele tinha o sonho de viver essa experiência. Quando eles receberam o convite, segundo o Ramon, eles tiveram outras propostas, mas que o Corinthians mexeu com eles. Que se trata de um dos maiores clubes do mundo, que tem uma estrutura conhecida mundialmente, e que tirar o time dessa situação é um objetivo que vai dar muita satisfação para eles dentro do trabalho, dentro do papel que eles vão realizar. E que eles estão muito ansiosos por essa atmosfera na Neoquímica Arena na terça-feira. Que não existe torcida no mundo, num mundo que eles nunca viram nada igual, uma torcida que apoia o tempo inteiro. Que não há vaia, que não há falta de apoio. Que durante o jogo é um apoio mesmo se o cara erra um passe. Que é inacreditável. Que o que eles viram aqui como rivais, que o que eles sabem do Corinthians, é esse apoio da torcida e que isso não existe em nenhum lugar do mundo. E que eles queriam viver essa experiência. Que eles estão muito ansiosos por conta desse jogo contra o Cristiúma nessa terça-feira. Então, assim, me parecem muito conscientes do desafio. Me parecem muito conscientes do que precisam fazer. Como todo... Isso é meio praxe, assim, quando eu avalio entrevistas coletivas de treinadores que estão chegando. O Antônio foi um caso, até pela... Bem diferente do Ramon, o Antônio começando a carreira e o Ramon já tendo uma história. Mas quem senta ali entende onde está. E isso me chama atenção. E o Ramon, apesar da história vivida, apesar de ser um ídolo, dá pra dizer assim, do River Plate, ele senta ali e fala assim, caramba, aqui é o Corinthians. Então, assim, aqui é diferente. O Vasco tem a sua história, linda inclusive, né? Uma história de superação, de luta contra o racismo, de grandes títulos do passado. É um clube que, infelizmente, vive uma situação um pouco mais difícil nesse momento. Mas não dá pra comparar. E é um clube de massa também, né? Tem uma das maiores torcidas do Brasil, se não me engano, a terceira ou a quarta, né? Rivalizando aí com o São Paulo. O Vasco é gigantesco nesse sentido. Mas o Corinthians é diferente. Pela atmosfera, pela cobrança da torcida, pela pressão. E que eles gostam disso. Eles falaram que gostam disso. Que isso é motivador pra eles. E que eles sabem que o resultado, só o resultado, vai mantê-los no cargo. E que eles pretendem, obviamente, conquistar isso o mais rápido possível. Teve uma pergunta do Fábio Lázaro. Acho que do Lance. Acho que o Lázaro tá no Lance. Me perdoe, Lázaro, se não for o Lance. Que é setorista do Corinthians também. Que ele fez a comparação, não só com o Vasco, mas com a frase famosa do Ramon no Vasco, do Novo Abarrar. Se ele entende que o Corinthians também Novo Abarrar. Se ele poderia garantir isso pro torcedor. E isso é uma pergunta que eu imaginei que fosse acontecer. Acho até que abriria a coletiva. Porque virou tão folclore essa frase dele no Vasco. E aí, quando ele foi especulado no Corinthians, a gente lá no jogo aberto brincou. Muitas pessoas brincaram, usaram memes. O Corinthians agora no Novo Abarrar. Tava todo mundo esperando esse gancho. Tava todo mundo esperando essa manchete, esse clique. O Ramon chegar no Corinthians e dizer, no Corinthians no Novo Abarrarar. Ele não usou a frase. E me chamou a atenção porque ele disse o seguinte. No Vasco, ele precisava dar uma resposta também, em termos midiáticos, pro que tava acontecendo. Ele precisava, em outras palavras, bater na mesa e dizer assim, cara, o Vasco não vai cair. Ele precisava chamar a atenção pra ele, pro momento. Ele precisava mostrar pros jogadores a confiança que ele tinha no grupo e tal. Era uma situação muito diferente, segundo o Ramon Dias. E que o Corinthians... Não é que o Corinthians... E aí, agora é uma leitura minha. Novo Abarrarar. Ele fala que ele quer brigar com o Corinthians na parte de cima. Então, a ideia do Ramon, inicialmente, é tirar o time dali, mas ele não quer ficar ou determinar que o Corinthians não vai barrar tão somente, porque ele entende que o Corinthians pode brigar por coisas maiores. E é claro que ele não vai falar que o Corinthians vai brigar por títulos, porque, nesse momento, é meio utópico. A gente tá falando de uma outra ponta da tabela. E ele sabe que o primeiro objetivo é tirar o time dali. Mas ele não quis, digamos assim, classificar a campanha do Corinthians, o trabalho dele, a partir de agora, simplesmente em evitar o rebaixamento. Me chamou a atenção isso. Ele acha que o Corinthians não é um time de dizer que não vai cair, simplesmente. É um time que, cara... É um time de brigar por coisas maiores. E, nesse momento, ok, ele tá vivendo essa situação, a gente vai tirar ele dali, logo, logo. Foi a sensação que me passou. E, ali na frente, a gente vai brigar por posições maiores, porque ele entende que dá pra brigar. Sobre o elenco, sobre peça, sobre lista de reforços, o Emiliano, obviamente, não individualizou, mas falou que eles precisam de poucas coisas. Que eles têm já identificado algumas situações. Também foi questionado sobre o goleiro, sobre a mudança, né? Do Hugo Souza chegou, o Donelli... Eles falaram que, naquele momento que eles deram a entrevista, nem o grupo sabia quem ia jogar. Depois, eles foram comunicados. A gente ainda não conseguiu apurar. Vai ter outro vídeo aí pra vocês aqui no canal, falando um pouco mais sobre a projeção do time. Mas a gente sabe que tem algumas dificuldades, né? Tem algumas dificuldades que o Corinthians precisa repor, precisa contratar, precisa de mais material humano, tem uma janela aberta aí. E, enfim... E tem uma questão que vai ser discutida agora com o novo treinador. Tem o Cifute, tem o Fabio Soldado, mas tem um novo comandante agora que, provavelmente, vai fazer indicações, como fez lá atrás no Vasco, pra Rodrigo Garro. E eles foram questionados sobre o Garro. Entendem o Garro como um grande jogador, que, inclusive, indicaram pro Vasco, não conseguiram contratar, e que, obviamente, vão contar muito com a presença do Garro, né? O Ramon também falou sobre o Wesley, né? Que o Wesley, às vezes, ele precisa ser lapidado e tal, mas que é um menino muito jovem, muito jovem, de muito potencial, e que também pode ser trabalhado nesse sentido. Então, assim, ele me parece muito consciente das peças, do elenco que ele tem, do que ele precisa fazer, de onde ele pode chegar, da estrutura do clube, da pressão que o clube vivencia, da pressão da torcida, da mesma forma o apoio durante os jogos, e de tudo que envolve o Corinthians. O Corinthians é... Tudo tem uma proporção gigantesca. E eles estão muito conscientes em viver tudo isso. É claro, é claro, que, na prática, a coisa precisa acontecer. E eu estou falando isso porque eu gostei muito das primeiras entrevistas do Antônio Oliveira. Gostei, verdadeiramente, da forma como ele se expressa, do discurso, inclusive do discurso no vestiário, em alguns bastidores revelados pelo clube. E eu falava, caramba, acho que o Corinthians conseguiu contratar um treinador que, enfim, de energia, de motivação, além da que é necessária a parte tática, mas é um cara envolvido com a causa. E, na prática, teve um limite. Ele conseguiu ganhar um jogo só no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Fluminense. O jogo contra o Vitória, que é a segunda vitória do time no Campeonato, foi com o Fábio Larussa, o interino do técnico do Sub-20. Então, o Antônio ganhou um jogo só. Então, na verdade, não funcionou. Então, eu estou elogiando muito a chegada do Ramon e do Emiliano, mas eles estão carregados de um histórico muito maior do que o do Antônio. Então, obviamente, a gente confia um pouco mais numa perspectiva interessante para que ele consiga dar uma resposta imediata, o time saia dessa situação e, ali na frente, a gente consiga com calma avaliar as ideias do Ramon, o que ele pretende e se a gente está falando de um nome verdadeiramente pronto para o Corinthians. Como ele assinou um contrato por um ano e meio, a gente espera que ele sobreviva esse ano e depois, com outra janela no final do ano, a gente tem uma perspectiva melhor ainda para 2025. Mas vamos lá, que ainda tem muita coisa para acontecer em 2024 e temos que pensar no próximo passo. Não dá para pensar no passo seguinte ou com o seguinte sem pensar nesse aqui. E esse aqui é o Criciúma, em que o Corinthians precisa vencer. Vocês gostaram das palavras de Dom Ramon? Cara, eu acho que ele chega com panca, viu? Com panca de um técnico que me parece ter roupa para tal, para vestir essa camisa, para ocupar o cargo que é tão importante como um técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quero ouvi-los agora nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal para a gente bater a meta de um milhão. Estamos chegando e eu volto na próxima. Tchau!